Muitas vezes já nos acostumamos com a paisagem e nem percebemos, mas os terrenos abandonados, baldios ou vazios também representam sérios problemas ambientais, sociais e até de saúde pública. Aqui ao meu lado, o professor da Universidade Federal do Maranhão e cientista ambiental Márcio Vaz, com quem a gente conversa agora sobre esse assunto. Muito bom dia, Márcio. Obrigada por ter vindo. Bom dia. Márcio, qual é a melhor maneira de gerenciar essa questão dos terrenos vazios pela cidade e, junto na mesma pergunta, quais os impactos que esses terrenos vazios representam para o meio ambiente, para a saúde pública? Uma regra básica da gestão é que para enfrentarmos um problema, nós temos que entender como esse problema se desenvolve, como ele existe, por que nós temos terrenos vazios. Então, isso é explicado dentro da ótica do modelo de expansão da cidade. Então, a cidade, ela se expande sobre áreas vazias. Então, a ocupação nunca é integral, a não ser que seja, por exemplo, um loteamento feito de uma vez só. Mas, geralmente, os terrenos são comprados por pessoas em épocas diferentes e eles têm um período de implantação. Então, muitas vezes, terrenos que não estão ocupados pertencem a alguém, são terrenos legítimos, que têm proprietários que não ocupam em função de questões econômicas, por exemplo. Então, um exemplo é a questão do bairro do Olho d'Água, um exemplo interessante. No plano diretor atual, ele só permite três andares em pilotis. Você não pode fazer um prédio de 15 andares como na Península, por exemplo. E existe a perspectiva que, na mudança do plano diretor, vai ser possível a edificação de mais andares no Olho d'Água. Então, o indivíduo que tem um terreno no Olho d'Água, ele não edifica agora, esperando que a lei mude e possa fazer um prédio de 12 andares, onde ele vai lucrar mais do que se ele fizer um prédio de 3. Então, esse é um exemplo de um terreno vazio, totalmente ilegitimizado, onde o indivíduo paga o imposto, mas ele decide não utilizar. Um outro exemplo é uma área pública, por exemplo, áreas verdes. Os loteamentos, quando eles são feitos, eles têm áreas verdes, eles têm áreas de lazer e, muitas vezes, esses loteamentos não têm isso implantado. Então, você fica com aquelas grandes áreas nos conjuntos desocupados, que não tem nada. Aí, vira depósito de lixo, vira mato, foco de mosquito. Então, você tem um exemplo de uma área pública que não foi urbanizada. Então, cria também aquele espaço vazio e baldio. E tem o terceiro tipo, basicamente, que são as áreas públicas da União. São Luís tem muitas áreas públicas, terrenos de grande extensão. Aí, você vai no antigo terreno do Ministério da Agricultura, em Itaperacó, que virou APA, não integralmente uma parte dele. Então, você fica com terrenos que, por serem públicos, são invadidos. Então, aí você vem com o problema da urbanização informal, que também tem problema de saneamento, de segurança, qualidade de vida. Então, você tem uma dinâmica de como esse espaço vazio é ocupado. Então, o grande desafio do gestor público e da sociedade civil em acompanhar essa ocupação é estabelecer regras claras de como esses espaços podem ser ocupados. Aí que entra a questão do plano diretor, que é uma espécie de norma de como usar o território dentro do município de São Luís. Todos os municípios têm que ter plano diretor e eles também têm que ter leis específicas de como essa ocupação ocorre. Plano que está em discussão agora na Câmara. É o plano que está em discussão. Então, muitas vezes as pessoas não percebem que um dos grandes problemas que nós temos é justamente não ter regras claras. É a questão da segurança jurídica. O nosso plano, ele é de 2006. A lei complementar, o plano diretor, quando ele é feito, tem que ter uma série de leis complementares. Então, no caso do plano diretor, uma das leis complementares mais importantes é de uso e ocupação do solo. A nossa lei de uso e ocupação do solo é de 1992. Ela nunca foi revista. Então, nessa lei não tem antena, torre de celular, porque não existia celular, não tem hotel, tem só pousada e albergue. Então, imagina São Luís em 2019 tentando licenciar um empreendimento turístico de porte e o plano diretor de 1992 não contempla essa possibilidade. Então, nós temos agora uma revisão do plano de 2006, do plano diretor e após essa revisão do plano diretor, dessa norma geral, vai acontecer a discussão da lei de zoneamento que usa ocupação, que ainda nem iniciou a discussão nem as audiências. Então, São Luís está com uma defasagem de, no mínimo, de 30 anos de regras claras para a gestão do seu território. Outro problema grave da capital é a ocupação irregular de calçadas, né? Exatamente. A ocupação irregular de calçadas e de espaços em gerais. Então, o que nós temos é aquele famoso modelo brasileiro, onde nós temos uma abundância de leis e as leis nem sempre são consideradas. O cidadão brasileiro, ele decide qual lei que ele obedece. Ah, essa aqui eu gosto, essa aqui eu não gosto. Quando o princípio do Estado de Direito é que lei não se discute, lei se obedece. Então, se tem uma lei vigente, ela tem que ser cumprida. Então, nós temos há muitos anos leis que estabelecem regras para calçadas. Aí você tem postes em calçadas, rampa de garagem em calçada, jarro de flor em calçada. Então, as pessoas acham que, por ser a calçada em frente à sua casa, eles podem dispor a sua vontade. De qualquer maneira, é um espaço público, ela tem regras e ela não pode ser ocupada. Então, nós que não temos problemas de visão, que nós não temos problemas de locomoção, parece uma coisa boba, porque a gente pode contornar um poste e a gente observa um buraco na calçada. Mas a gente tem que pensar que existem pessoas que têm dificuldade de locomoção, existem idosos, existem crianças. Então, existem riscos para a sociedade como um todo. Isso tem que ser avaliado. Então, essa capacidade brasileira de dizer que isso é bobagem, isso aí é frescura e vai levando e vai levando. E o problema se agrava cada vez mais e vai chegar um momento que é insolúvel, porque praticamente todas as calçadas da cidade têm problemas de irregularidade de implantação e disposição de estruturas, de locomoção, etc. Então, vai acabar sendo uma questão insolúvel. E isso é só um exemplo. Nós temos problemas de informalidade em saneamento básico, pessoas que lançam seus esgotos na sarjeta, mesmo tendo uma rede de esgoto que passa perto, pessoas que jogam lixo em frente de um terreno baldio em casa, mesmo tendo coleta regular em casa. Ele não quer esperar o dia que o caminhão passa e ele joga na hora que ele beitente. Então, eu diria que nós temos um problema sério de baixa cidadania na gestão do território. Então, as pessoas têm que entender que existe um território que é público, mas que também é nosso, porque nós somos o público. O governo existe para atender os objetivos da sociedade civil. Então, na realidade, a sociedade civil, ela é a principal interessada que esse espaço seja... Falta conscientização, né? A conscientização, muitas vezes, as pessoas não têm, eu acho que é como você colocou, as pessoas não têm ideia das consequências. Elas acham que jogar um lixo na frente de um terreno em casa não tem consequência. Tem, sim. Você pode ter vetores, animais, você pode ter rato, barata, mosca. Tudo isso é questão de saúde pública. Você jogar um esgoto na rua, in natura e correr, grande parte da mortalidade infantil é água contaminada. Então, você tem problemas de saúde seríssimos num país que tem um índice de saneamento, tratamento de esgoto baixo. Então, as pessoas vão para a praia, pegam uma micose, pegam uma doença e não associam isso a um esgoto que é lançado na rua a partir de uma fossa que vai chegar na praia onde todo mundo vai. Ou que é lançado diretamente no mar. Ou que é lançado diretamente no mar. Então, as pessoas não têm uma consciência clara das consequências de você não seguir regras no ambiente urbano. Já esteve em tramitação no Legislativo Municipal um projeto de lei que previa que terrenos vazios poderiam, deveriam ser transformados em hortas comunitárias, por exemplo. Seria uma solução ou isso aí é uma coisa bem utópica, assim, na sua opinião? Isso é uma discussão interessante porque quando você estabelece regras de penalizar quem não desenvolve o seu terreno, na prática você está desenvolvendo uma desapropriação, uma expropriação forçada. Então, isso no Estado de Direito existem regras onde o Estado não pode se apostar à sua propriedade. Ele teria que ter justificativa para isso. Então, é uma questão muito interessante, está sendo, inclusive, debatida nesse plano diretor, quando for feito nas leis complementares, é a questão do IPTU progressivo. Então, se você não faz nada no seu terreno, o IPTU vai ficando cada vez mais alto até o momento que ele inviabiliza o seu terreno, você estaria pagando mais do que você ganharia vendendo ou fazendo alguma coisa. Mas aí a discussão é, você não pode obrigar um cidadão que tem uma propriedade legítima a construir, mesmo que ele saiba que ainda não é o momento de construir. Ele teria o direito de decidir o que ele faz no terreno dele. Se você penaliza com o IPTU progressivo, na realidade você está expropriado, você está dizendo para ele que você vai tomar simplesmente porque ele não quer edificar. Aí você estaria infringindo os direitos do cidadão em não edificar, sendo um proprietário legítimo. Então, é um exemplo de como as questões são complexas e têm que ser melhor pensadas. Então, questões onde vamos pegar isso aqui porque ninguém está usando, modelos como o uso do capião, são modelos que arrepiam um pouco a questão dos direitos civis, mas eles partem do princípio que uma coisa que interessa a comunidade pode ser tomada sem grandes satisfações ao proprietário. Quando existem regras de como isso pode ser feito. Você pode ser desapropriado, mas tem regras de como você é desapropriado. Você não pode desapropriar o terreno de alguém simplesmente porque ele decidiu ainda não construir a casa dele. Então, são questões que são complexas, mas que estão sendo discutidas porque é uma forma de incentivar e acabar com um dos problemas que também é a especulação. A especulação existe imobiliária. Muitas pessoas compram terrenos para revender no futuro. Então, você tem, claro, uma indústria de imobiliária que especula. Agora, a especulação dentro de certos limites, ela não é proibida, ela não é crime. É como você faz com essa especulação e como você prejudica, por exemplo, uma comunidade se desenvolver se você é dono de todos os terrenos e você não vende, por exemplo. Aí passa a ser ilegal. Agora, você ter um terreno onde você não decide, não decidiu ainda construir, isso não pode ser caracterizado como uma ilegalidade. Então, isso é só um exemplo como a questão que aparentemente é simples se transforma em algo complexo na hora de implantar políticas desse tipo. Tem muito o que se discutir para se chegar a um consenso, né? Márcio, muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Manhã. Um bom dia para você. Bom dia. No próximo bloco, você vai conhecer um projeto da Polícia Militar do Maranhão para pessoas portadoras de necessidades especiais. É um instante só. Não saia daí. Não saia daí.